Música Cadetes FFD Telefonida, Tama Prisão, Tamba Comete Crime Homicídio Soldado Recrutamento FFD Tele Atos Nen, completaona serneformação durante Fulan Lima Debe soldado Nen, atos Nen, ralaona graduação e recentro instrução comandante Nicololo Batumetinaru Mãe be, cadetes Ida tem que batuir processo de julgamento e tribunal, tamo comete crime homicídio Se festado maior general FFD Tele, tenente general Falurat Leicateten Se hala investigação da Comissão Recrutamento, rodifossanção licença aprendidas O que é entregado para o tribunal? O que é entregado para a justiça? O advogado? O que é 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 advogado? A imediante E aí E aí